Cade? Escolha seu guerreiro final? Sério que a gente pode escolher? Mentira! Galera, eu vou escolher o... Reptile, tá? Ele é meu favorito. Eu não sei com qual roupa que ele vai ir. E eu não sei o que isso vai mudar na história também, tá? Mas eu quero jogar com o Reptile, tá? Ele sempre foi meu personagem favorito e se tiver alguma história final com ele, tipo assim, ele se juntando, achando alguém da sua raça, ia ser sensacional. E cara, isso daí faz muita referência ao Armageddon mesmo. A ameaça que você representa acaba hoje. Tanta certeza, Liu Kang, que esta batalha vai terminar a seu favor. Só pode acabar desse jeito, porque em todas as linhas do tempo, o arco da história pende pra justiça. Será? Esta linha do tempo é a mim que ela favorece. Vai ter o Blazer, velho? Será? Veja, Liu Kang, o inferno que lanço sobre você. Sai, bora. O que que é? Quan Chi? Nossa, é geral. O que que é? Cara, essa cena remete muito ao MKR Magia do Play 2 Ó, Ramp Dial, cara Crocodilo... Croco... Crocodilo? Que porra é isso? Eu acho que ele vai enfrentar versões dele mesmo com... Que que é isso? Nossa, Johnny Selvagem! O Johnny Cage de baraca velho Johnny Selvagem A CIDADE NO BRASIL Nossa, magia da mandíbula, que porra é isso, é um Quan Chi com menina? Nossa, Sonic Aino, haha, que porra, John Kanner, pra quem se choqueou aquela série da Marvel, pessoal, e o What If, tá, tá aí. Qual é, velho? Olha ele aí. Esses aí já foram skins, viu, pessoal? Alguns outros jogos. Ah, e ó, o clássico Johnny Cage destruindo o Goro, tá? Isso aí é uma referência. Isso é uma referência antiga, pessoal, que sempre o Johnny Cage que derrota o Goro, tá? Nossa, Rain, Tempestade e Centor. Rain com o... Permita-me. Ó, ó. Homem. Ó, Jackie Briggs. Aquece o Cage. Aquece o Cage. Geladura. D involucrativa. Ah! Oh! Ah! 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 Armec, olha a skin antiga do Armec Skin feminina do Armec, cara, eu quero muito desbloquear todas essas skins, espero que tenha como também Me ajude-me, Quan-Chi Deixa eu mais, não Não. É... Agora se a gente ficar sem boca vai ficar sem olho também. Rápido, sai só. Você está quase lá. Nossa! Ó Smoke velho! Que foda! Ah mano, eu quero essas skins para ontem. Escorp lau, ferroada lau. Nossa pessoal, o FPS aqui está indo para a casa do caralho. Eu já tenho medo. Peço desculpas, mas... É isso ai! Falta só mais um pouco, Saizoff. Venha comigo! Falta só mais um pouco, Saizoff. Venha comigo! Saizoff. Suas defesas falharam, Shang Tsung. Isso acaba aqui. Não, eu acho que não. Entenda, feiticeiro, que você causou a própria destruição. Sua ganância e seu ego foram novamente a sua ruína. Não temos escolha a não ser destruir você. É você quem será destruído. Você e os seus seguidores. E quando vocês morrerem, as linhas do tempo serão minhas. Opa, maravilha! Saizoff! Ih, rapaz, olha o que em solas. Pessoal, não esqueça de deixar seu like aí, tá? Por favor, isso ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí. Acho que estamos no final do jogo. Sua posição é precária. Se quer sobreviver, deve se manter. Sim. A pergunta que deve fazer é... Se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria... Ih, rapaz. Aí vocês me subestimaram, né? E eles me chamavam de escolhido. Vivo pra servir você. Posso? Você fez mais do que o suficiente. Agora eu vou acabar com isso. Mano, não é possível que esse é o último chefão do jogo. Tem a moça lá que está sumida, a feiticeira. Eu não quero nunca mais olhar pra você. O que houve, Liu Kang? A linha do tempo. Sem Shang Tsung para segurá-la. Ela está desmoronando. Você tem que voltar à sua linha do tempo, antes que esta desmorone. Obrigado pela ajuda, Saizou. Eu espero encontrar você de novo. Tô te falando. As locações que a gente encontrou aqui são o bicho. Olha só pra isso. Você não acha que as cores do arco-íris nas montanhas têm a cara da exoterra? Não acredito que você contará a nossa história sobre como derrotamos Shang Tsung. O estúdio acha que é ficção e não fatos. Mas caguei baldes. O que importa é o tamanho do orçamento. E você será a estrela, não é? Nada. Tô atrás das câmeras. Roteiro e direção. Tá na hora de deixar alguém mais jovem e bonito brilhar. De falar, incluir papéis pra todos. Se quiserem. Nós? Na tela? É, são umas pontinhas. Mas sabe o que dizem. Não existe papel pequeno. Obrigado, Johnny. Mas temos que recusar. Mas Raiden... Os novos iniciados chegam amanhã. Devemos retornar ao Ushi pra começar o treinamento deles. É claro. Você tem razão. E aí, o que me diz, Takahashi? Tá faltando um espadachim cego. E nenhum ator faz o que você faz. Eu adoraria. Mas meu trabalho pra restaurar os Tyre está dando frutos. Não posso parar agora. Você, eu sei que não vai rolar. Você sempre parece o culpado. De fato, Johnny Cage. É exatamente por isso que eu preciso ir. Pra Exoterra, orientar a Imperatriz? Entre o pai e a irmã, Milena já está sendo muito bem aconselhada. E com os feiticeiros e o general aprisionados, seu reinado não tem o que temer. Há algo errado, então? Estou simplesmente reforçando nossas defesas. Como você sabe, Li Han e seus Lin Kuei abandonaram os postos de guardiões do plano terreno. Seu irmão, Kuai Liang, concordou em iniciar um novo clã. O Shirai Ryu, para substituí-lo. Então, tenho que ir pra ajudar. Tem algo que possamos fazer? Ainda não. Mas eu vou chamar todos vocês quando chegar a hora. Senhora Bo, mais uma vez você serviu uma ótima refeição. Bondade sua dizer isso. Aproveite o resto da sua noite. Obrigado a todos. Serviram um bem como campeões do plano terreno. Não, Liu Kang. Obrigado a você. Cuidar desse serviço mudou totalmente o arco das nossas vidas. Ah, mas e o Siza? Não gostei. Certo, cavalheiros. Se já terminaram, ainda há uma coisa a ser feita. Qual de vocês vai pagar a conta? Eu não. Eu ainda estou no vermelho por causa da Centor. Tá com a borracha cheia, hein, Takahashi? Tô bastante. Sabe que quem convida dá banquete. Acha que temos dinheiro? O Shaolin vive em multidão. Já é muito bom. Ah, mas e o Siza? Os reinos estão em boas mãos. Rapaz, é isso? Olha. Não é por nada, não. Achei esse finalzinho broxante. Porra, velho. Não explicaram o que que... Busca braba. Mas não falaram o que aconteceu com a crônica? Nem nada? Tipo, era a crônica mesmo? Não faz sentido nenhum, cara. Todo dia voltado para nadar. Certo. T newspapers. Tem permissão? Tem bom time lá. Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar cá. Tem que ficar! Tem que ficar aqui. Tem que ficar. Tem que ficar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse daí é o início do Armageddon? Assim que o Jax perder os braços... Olha pra ele, se desesperando... Vermes se debatendo... Todos que lutaram hoje foram destemidos... Ai... Se eu não tivesse visto, teria achado que seria impossível... Tantas e tantas linhas do tempo disputando o combate... A morte... O sangue... O caos... Sim, Lord Havik... É uma pena que tenha sido tão rápido... Na próxima vez... Não será... Eita... Continua então, né? Caraca, que música foda, velho... Pessoal, espero que tenha curtido, tá? Bom, não vou mentir... Esse final me desapontou bastante... Tipo, a gente escolhe o personagem final ali pra gente jogar... Tipo, eu escolhi o Reptile... Que é o personagem... É meu ninja favorito... E tipo... Não teve uma história... Sabe? Tipo assim... Não sei o que aconteceu... Eu não sei se eles vão contar na... Na continuação... Tipo, no 2... Ou em uma... DLC... Não sei, cara... Mas... Me desanimou... Muito, muito, muito... Mas enfim... Adorei o jogo... Tipo... Num... Num todo eu gostei... Bastante... O Havik tá conspirando ali, né? Pra... Fazer algo grandioso ali... Agora que ele sabe da existência de novas linhas do tempo... Acho que eu posso pular, né galera? Os créditos? Vamos ver se vai ter mais alguma coisa... Eu tenho medo se tem alguma outra cena... Ah, vamos pular, vai... E vamos ver o que a gente desbloqueou aqui também ao zerar o jogo... Conteúdo da temporada... Combatente... Você protegeu a nova era de Shang Tsung, mas sua aventura apenas começou... As invasões levarão você em uma jornada solo pelos endos... A liga de combates testará sua força por todos os jogadores online... Ambos os modos são utilizados a cada temporada com novos desafios e recompensas... Ahn... Não desbloqueamos nada? Sérião? Bom... É isso, né rapaziada? Paciência... Vamos ver se temos coisa aqui na loja... Itens da temporada... Temos 500 cristais... Vamos ver se temos alguma coisa aqui... Quem que é esse, cara? Sub-zero? Ela tá parecendo o Kung-Law? Moleques do deserto dourado... Ah, é um pacote de skins... De roupas, né? Bom... Não dá... Só tenho 500, né? Vamos ver aqui... Pessoal... Desde já tá... Um grande abraço do Faldo... Não esqueça de deixar seu like aí... Se inscrever no canal... Até o próximo vídeo... E fui!